E aí É a bunda da Panicat É a bunda da Panicat Corta pra camara 7 E aí Você arrancou na minha frente Viiiih De revanjo De revanjo Agora tem que ter um juílio lá Alguém aqui grita pra ir ver Faz a boa Tá partindo Alizão Não tá duro Tá tendo uma bagunha estranha hoje aqui né viado Que doideira É minha internet Tá de boa eu conectei no wi-fi daqui Mas eu acho que tinha que tirar esse bico Esse raio desse bico aí É o seu gosto de bico Aqui esse é de boa Bico Joga lá Pra lá pra escorregar mais pai Não joga mais não Isso Do do lado E agora E agora Quem ganhou Saiu junto Saiu junto aí Ali Eu mudo pra não vir de cara filho O sogrão ganhou O sogrão ganhou Ai Sai louco Feteu ganhou Feteu ganhou Feteu ganhou Feteu vai falar aqui Feteu vai puxando o saco Puxa saca! Eu vou pular lá com o copo na mão e deixar cair uma gota! Duvido! Duvido! Se cair, tem prenda! Tem que ter prenda! Se cair, eu viro uma garrafa de metade aqui de vodka! Já é? Já queria fazer! Tem que ter prenda que tu não queira fazer! Ah, então ele vai derrubar! Sacanagem de tornar em você! Tem que ter um bagulho que tu não queira fazer! Rapaz de biquíni, vai!